Cara, o que que eu tô pensando em fazer? A gente nunca joga junto, né? Eu vou dar um play, ó. Aí, ó. Aí. Vamos dar um playzinho? Vamos ver se a gente cai aí. Faz tempo, né? Que a gente não dá um play aí. Se ninguém falar nada, eu também não vou falar nada, né? Tempo. O pessoal vai demorar pra falar alguma... Vamos ver como é que é a vida do MM. Olha lá. Silêncio. Posso mais ali, o pessoal se olhando. O amarelo já mandou um viva, tá ligado? Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Aí. E aí você vai seguindo o movimento. O primeiro chama, tá ligado? O primeiro que é o do respaldo. Tem dois, né? Olha lá. Vamos ver o meu caceteiro, vamos ver o meu caceteiro. Olha. Tripla, tripla, tripla. Boa. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tá vendo? É só você seguir e fazer o que o primeiro tá fazendo. Você não vem de ideia errada, tá ligado? Você não vem querer passar tática. Você não vem fazer besteira, velho. Você entrou, tá todo mundo quieto. Essa é a regra do MM, tá ligado? Se tem alguém que não tá... O time não tá falando, você não quer... Não precisa ser o amigo da galera, tá ligado? Esse é o verdadeiro MM. E aí você fica aqui, na sua, velho. Saca? O time vai render. Agora chega alguém muito animadão, posso passar uma, posso passar uma, tá ligado? Eu já entrego o jogo de... Eu já entrego o jogo de propósito, já falo mesmo. Cachão. E vamos. Vamos voltar, volta. Não tem problema. Não consegui, não consegui. Não tem problema. Não tem problema. Tá com o seu padre. Muito bom. Tá aí, muito bom, muito bom. Tá aí. Estávamos desatentos. Você é Gaule, Gaule. Não, ele é Gaule. Gaule Roberto. Dois carros. Tá vendo, velho? Cemento, semente e a data. Tá vendo aí, ó. Ó, vim ver, vim ver. Legal, deixa comigo o tapete. Vamos. Legal, legal, acredito. Vamos, vamos. Legal, legal. Eu sou o Davi. Cara... Vamos, Davi. Bora, Davi. Arrepia. Arrepia, Davi. Beleza, Davi. Tem mais um. Tem um, Davi. Eu tô perdido, Davi. Mano, não importa. Aqui, aqui. Vai voltar. É? Beleza. Cheguei, Davi. Beleza, Davi. Valoriza. Valoriza. Fecha aí, gente. Fecha aí. Beleza. Boa. Beleza. Beleza, Davi. Muito bom. Fale aí, Davi. Dropa, mano. Amassou. Amassei? Eu vou dropar pra você, mano. Olha ele utilizando a técnica do elogio. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Olha a técnica do elogio aí, ó. Aí, nunca falha. A técnica internacional, velho. Beleza. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vai, Corinthians. Corinto. Muito bom. Muito bom. Não, não, não. Aqui, Corinthians. Corinthians não vai grande, Manito. Respeita o Corinthians. Corigão, favela, mano. Aqui é nóis. Vai, Chile. Mano. Mano. Mano, graças a sua boca. Amigo, eu só deixo a boca. Não, não. Eu não sou boliviano. Mano, eu não sou boliviano. Olha que mirou a parada, velho. Eu sou maiano. Desandou, velho. Desandou. Você vê, do nada. O clima estava bom. O clima estava mistoso. Não, abrimos as três. Ah, é uma brincadeira esse jogo, tá vendo? Esse jogo é uma brincadeira, cara. Esse jogo é uma piada de mau gosto, tá ligado? É uma piada de mau gosto, cara. Não, horrível. Hermano, essa funcionava na telé. Esse jogo é uma piada de mau gosto, cara. Porra, eu botei a mira na cabeça do cara. Atirei e nada foi. Ainda mantive a calma, tá ligado? Mas até a calma tem limite, velho. Comprou. Dois, dois. Nossa. Nossa. Lagou foi tudo. Valeu, valeu, mano. Nossa, velho, nossa. Lagou. Lagou, foi tudo, velho. Não sei se deu pra sentir, velho. Lagou, velho. Lagou. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, cara. Valeu, gente. Olha. Salve. Calar, ô brabo. Tem rampa. A primeira bala é assim, sem aquecer, ó. Tem três, quatro rampas. Aqui é assim, velho. Você vê. Tem mais, tem mais. Descendo o B. Opa, estou matando o poder da mente. Cheguei. Está lá dentro. Sai o produto. Vai acabar as balas dele. Eu vou pirar. Ah, valeu, 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 valeu. Que bela, né? É um cachorro, mano. Você matou alguma vez na faca numa cache. Que isso, cara? Acredita, mano? Será que foi eu mesmo? Foi, você assinou meu perfil nesse dia, mas estávendo live ainda. Está vendo, velho? Se eu já joguei com você, provavelmente eu já te operei, tá ligado? Essa é a realidade que ninguém fala, velho. Só decido ter descido o rampa, ó. Dois portas. Dois portas. Dois portas. Ele joga demais, ele joga demais. Isso aí é pra você que falou, cagou, tá ligado, velho? Se é possível, caguei mais ainda no segundo. Se é que é possível. Você é noção, você é noção. Ah, calma lá, rapaz. Calma lá. Tem mais um rampa, viu? Mais um rampa lá. Ele é bem grosso. Ó, essa daqui, ó. Vou acabar com esse cara agora, ó. Vou acabar com esse cara. Acabar com esse cara. Calma lá, cara. Calma lá, sério mesmo, é uma brincadeira você fazer isso comigo, vou tentar fazer isso comigo. Joga outra coisa pra nós dar risada. É, até porque essa telinha aqui, né? Quem riu, riu, né? Quem no riu agora é um negócio sério nessa tela, né, velho? Não existe mais um mundo pra você dar risada com o jogante CS, a não ser que tenha uma outra tela ali, tipo, no BT, no Linux. Nossa. Ué, matei o cara na minha motov. Tô pro catch. O que é isso? Tem um cara base TR. O cara foi atrás de mim base TR, bicho. Tá indo terra, mano. Que beleza, hein? Prazer jogar com os senhores, hein? Bom jogo. Valeu, Valdor. Mas esse é o monstro. Tamo junto.